Eu sou um grãozinho de areia perdido na imensidão Na imensidão quando a maré tá cheia Eu sou um grãozinho de areia perdido na imensidão Na imensidão quando a maré tá cheia Eu no mundo não sou nada, tem gente que quer ser tudo Maior do que o universo, foi Deus que fez esse mundo Eu sou um grãozinho de areia perdido na imensidão Na imensidão quando a maré tá cheia Não cai a folha da árvore que meu Deus não possa ver Eu sou apenas um grão querendo sobreviver Eu sou um grãozinho de areia perdido na imensidão Na imensidão quando a maré tá cheia Eu sou apenas um grão, mas o perimbau é tudo Deixe minha alma e o vazio profundo Eu sou um grãozinho de areia perdido na imensidão Na imensidão quando a maré tá cheia Poderia ser as matas, quem sabe as cachoeiras Mas eu quero ser um grão emperrado na areia Eu sou um grãozinho de areia perdido na imensidão Na imensidão quando a maré tá cheia Eu sou um grãozinho de areia perdido na imensidão Na imensidão quando a maré tá cheia Eu sou um grãozinho de areia perdido na imensidão Na imensidão quando a maré tá cheia Tchau, tchau.